Antes de começar a ligar o avião, agora é o melhor momento para armar e abastecer. Para isso, pressione o botão Colchites do teclado, selecione a opção Ground Crew e depois Rearm and Refill. Eu não vou mudar nada aqui hoje, mas é aqui que vocês podem mudar o equipamento e armamento conforme a necessidade da sua missão. Como eu não vou mudar nada, eu vou fechar essa janela. Novamente no menu do Ground Crew, vamos pedir para tirar os calços das rodas. Então, de novo, botão Colchites, opção Ground Crew, opção Wheel Chalks e por fim a opção Remove. Agora, para o avião não se movimentar, porque ele está sem os calços nas rodas, vamos levantar o freio de mão aqui do lado direito. Clique com o botão direito do mouse em cima dele. Vamos fechar a cabine do avião para evitar todo esse barulho do lado de fora. Olhe para essa alavanca do lado direito, clique uma vez com o botão direito do mouse na parte vermelha. Agora, olhe para cima e clique com o botão direito do mouse na alça do canopy, que ele irá se descer. Quando ele fechar, clique na alavanca vermelha com o botão esquerdo do mouse para fechar a cabine e mais uma vez com o botão esquerdo do mouse para travá-la. Antes de tudo, abra o Uniboard segurando o botão K e vire algumas páginas para a direita com o botão acento agudo para verificar se o alinhamento já foi pré-alinhado ou não. Se a equipe de terra já fez esse pré-alinhamento, você pode ver que está anotado aqui em vermelho a LCM Available ou a LCM Disponível. Com isso, você pode ligar o Mirage e fazer o alinhamento muito mais rápido, uma questão de 90 segundos. Se mostrar em vermelho aqui a LN Required, significa que é preciso fazer o alinhamento completo e demora bastante. Eu vou explicar esse procedimento do alinhamento completo, que tem alguns passos a mais, no final do vídeo. Para fechar o Uniboard, basta apenas soltar o botão K. Então, vamos lá. Clique com o botão direito do mouse neste pino vermelho no painel direito aqui na frente, que vai ligar a bateria. Verifique do lado dele se os três pinos do lado direito estão ligados, ou seja, para frente. Lá para trás, do lado direito ainda, vamos ligar o fio Pumps. Embaixo, vamos ligar o fio Cut Off. E esse outro botão aqui para o lado é a ignição, que pode estar tanto para a direita ou para a esquerda, mas não pode estar no meio. Levanta a tampinha de acionamento da turbina, clicando com o botão direito na beirada dela. E ligue o botão de iniciar a turbina com o botão esquerdo do mouse. Depois que você pressiona o botão, a tampinha fecha automaticamente. Aqui na frente, no leitor de RPM, depois que passar por volta dos 11%, nós podemos tirar o Throttle, ou seja, a manete de potência do Idle, empurrando ela um pouco para frente. E depois, não esqueça de voltar para trás, para o mínimo. Observe o RPM subir até por volta de 60%, e depois ele vai estabilizar um valor um pouco abaixo. Agora é hora de ciclar os hidráulicos. Então, mexa o manche várias vezes em direções diferentes. Ou seja, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita algumas vezes. E também não se esqueça de movimentar os pedais algumas vezes também. Esquerda, direita, esquerda, direita. Se você não fizer isso, você pode ter um problema na checagem do sistema de controle de voo mais para frente. Vamos testar o piloto automático. Painel esquerdo lá atrás. Levanta o cover com o botão direito do mouse e clica mais uma vez com o botão direito do mouse para ligar. Enquanto o sistema faz esse teste, duas luzes irão ficar piscando. Demora, então vamos continuar ligando o resto do avião. O ideal é fazer o alinhamento agora. De volta para o painel direito, aqui no meio, este nobezinho do lado esquerdo do painel, você vai girar até a posição 9 horas. Clicando com o botão direito do mouse repetidamente. Agora ele vai começar o processo de alinhamento a partir da posição pré-guardada, pré-alinhada. Para isso, clique no botão verde brilhando lá em cima, que é para fazer a validação do alinhamento. Isso demora cerca de 90 segundos, 1 minuto e meio. Que você pode ficar aqui esperando, olhando para ele, ou já ir ligando o resto dos sistemas. Que é o que eu vou fazer. Vamos ligar o Counter Measurements, que fica neste painel direito próximo a essa linha vermelha. Vamos colocar este nobe apontando para o quadradinho. Em seguida, vamos ligar os três pinos do lado direito. Que são Jammer, RWR e Missile Warning System. Aí vamos ligar. É uma pequena correção pós-gravação. Essa posição desses três pinos tem que estar no meio, que é ligado. Se você colocar os três para frente, como eu coloquei nesta parte do vídeo, ele está na posição de teste. Daí você não funciona, não consegue utilizar eles em voo. Então, não cometa esse erro que eu cometi aí nesse vídeo. Deixe eles na posição do meio. Ligar o pino do lado direito, que é o dispenser. E vamos colocar no modo que você prefere. Eu prefiro girar este nobe na posição 2. Logo acima deles, vamos ligar o sistema de IFF, girando este nobe para a posição 3 horas. Continuando ainda aqui no painel direito, quase encostado na lateral da direita da cabina. Vamos ligar estes quatro pininhos. Um deles é que ativa o sistema de aviso sonoro e vai começar a apitar as coisas aqui dentro da sua cabine. Então venha para o painel frontal esquerdo e clique neste botão amarelo em vermelho que está piscando. E também pressione o botão PA do lado esquerdo para parar o aviso de luzes. Vamos ligar o HUD clicando neste pino preto do lado esquerdo, bem aqui no meio, na sua frente. Logo em cima desta tela preta que está desligado. E para ligar esta tela preta, clique neste pino no canto direito embaixo da tela. Ele vai esquentar e demora um pouquinho para aparecer aí. Ah, lembra do piloto automático que deixamos fazendo o teste? Vamos ver se já terminou. Olhe para a esquerda e repare que só tem uma luz verde ligada. Significa que o piloto automático está funcionando, então você pode fechar a tampinha. Vamos testar agora o sistema de controle de voo. Mesma coisa que fizemos com o piloto automático. Logo acima, vamos levantar a outra tampinha vermelha, clicar no pino embaixo e deixar fazendo o teste. Vamos agora continuar com o painel esquerdo. Vamos ligar o radar e deixar ele esquentando. Neste knob, logo na frente da manete de potência, gire apenas um clique para a direita, clicando com o botão direito do mouse. Logo acima deste knob do radar, temos as luzes externas. Vamos ligar tudo. Da esquerda para a direita, luzes de colisão, luzes de navegação e luzes de formação. E ali em cima do lado esquerdo, quase que na lateral esquerda da cabine, podemos mudar entre luz de pouso e táxi. Então, vamos deixar aqui no táxi, que é a primeira do meio. Botão direito do mouse, uma vez. Seguindo o fluxo, logo acima, vamos ligar os dois rádios. É só girar um clique desses dois knobs. Aqui embaixo e aqui em cima. Debaixo deste paneiozinho de acrílico com vários buraquinhos, você escolhe o modo de controle de voo do Mirage, que depende o quão pesado você está. Se você está leve, deixe em cima e na posição AA. Se você estiver muito pesado, com muitas bombas, mude para baixo. Mas como estamos leves, vamos deixar na posição em cima AA. Próximo, do lado esquerdo, temos um pino vermelho, que é para ligar o canhão do Mirage. Já vamos deixar ele ligado, por que não, né? Então, clico uma vez com o botão direito para tirar a trava de segurança e mais uma vez com o botão direito para acionar o canhão. Agora, vamos ao painel frontal, aqui do lado esquerdo. Vamos destravar e calibrar o horizonte artificial. Segura com o botão direito do mouse e rode a bolinha do mouse para cima ou para baixo para alinhar o horizonte artificial. Na frente, vamos aqui ligar o radar altímetro nesses dois pinos frontais do lado direito, logo abaixo do HUD. O pino de cima, coloque no meio. E o pino de baixo, também coloque no meio. Do lado direito, vamos ajustar o aviso de bingo fio para 1.200. É só clicar nessas cliques dos lados dos números até ajustar o valor para 1.200. Nosso teste de sistema de controle de voo já deve ter terminado agora. Olhe para ele do lado esquerdo lá atrás e se tiver apenas uma luz verde acesa, só fechar a tampinha vermelha. Vamos ligar o Nose Wheel Steering, que é para a gente poder virar a roda da frente do avião no taxiamente. Para isso, pressione o botão S e você vai ver que aparece uma luzinha azul no painel de acrílico cheio de buraco que eu falei antes. Agora o alinhamento já deve ter terminado. Vamos ver aqui na frente desse painel do lado direito embaixo. Vamos ver que temos uma luz azul piscando. Isso significa que o alinhamento terminou e está pronto. Lembra daquele nome lá embaixo que viramos para a posição 9 horas? Basta virar mais uma vez, apenas um clique no sentido horário, que você vai colocar na posição de navegação. Pronto! O Mirage 2000 está pronto para taxiar para a pista de recolagem. Não esqueça de baixar o freio de mão com o botão direito do mouse, lá do lado direito do seu assento. Para taxiar, basta dar apenas um pouco de potência e ir pisando nos pedais para fazer as curvas. Curtiu? Achou muito difícil? Achou muito fácil? Bem, mas ainda não acabou. Vamos para a parte chata, que é fazer o alinhamento completo. Eu vou em seguida iniciar um novo cenário, em que o avião já está todo ligado, tudo funcionando. E a única coisa que falta fazer é o alinhamento completo. Pronto, cá estamos. Estamos com o avião todo completamente ligado. Estamos sem o calços, o wheel chocks. Estamos com o freio de mão levantado. Só falta fazer o alinhamento completo. Vamos lá? Vamos ligar o computador de bordo de navegação no modo Standby, o knob do lado direito embaixo. Caso não se lembre, é aquele botão que colocamos em 9 horas para iniciar o alinhamento pré-alinhado, aquele mais rápido. A posição Standby é o primeiro clique, logo após a posição de desligado, que em francês está escrito VEI. No painel aqui em cima, vamos ver os valores de latitude e longitude para o waypoint 00, que é o lugar onde estamos ligando o avião. Vamos abrir o kneeboard de forma fixa, pressionando Shift da direita mais a letra K. E vamos virar a página com o acento agudo até as informações de alinhamento. Nesta página podemos ver a verdadeira posição inicial, que a equipe de solo já anotou para a gente. E ela é diferente da posição que o computador de bordo pensa onde o avião está. Temos que mudar esta posição inicial. Como faz isso? Vamos para um waypoint qualquer que não esteja sendo usado no plano de voo desta missão. Por exemplo, um waypoint lá em cima, o waypoint 15. Clique em Prep e pressione os botões 1 e depois 5. Vamos ver que não tem nenhuma informação de valores para este waypoint. Vamos virar esta chave aqui, no canto esquerdo, para a posição L e G, que é a latitude e longitude. O grupamento de números do lado esquerdo é a latitude, e o grupamento de números do lado direito são para os valores de longitude. Para inserir a latitude, pressione o botão Mais do lado esquerdo do painel numérico. Um N e um S irão aparecer no painel. Como estamos no hemisfério norte, vamos clicar na tecla que tem a letra N de norte. Vamos entrar com todos os números de latitude do nosso caderno, mesmo até, inclusive, os números que não vão aparecer no painel. Depois, pressione o botão Insert, aqui do lado direito embaixo. Para inserir longitude, mesma coisa. Pressione o botão Mais do lado direito do painel numérico. Um E e um W irão aparecer no painel. Pressione a tecla com a letra E no painel numérico. Daí você coloca todos os valores de longitude que você tem aí no seu caderno. Quando você terminar, pressione o botão Insert do canto direito embaixo. Agora vamos inserir o valor de altitude onde o avião está. No painel de navegação, vire a chave uma vez para a esquerda, ou sentido anti-horário. Aqui, podemos colocar a altitude em que o avião está. No grupo de números da esquerda, você preenche a informação em pés. No grupo direito, você preenche a informação em metros. Não precisa preencher as duas informações. Preencha a qual você tiver. Quando você preencher uma, a outra será completada sozinho. Neste caso, temos a altitude em metros. Então, vamos pressionar a tecla com o símbolo Mais do lado direito do teclado numérico. Temos o símbolo Mais e Menos. Como estamos com o avião parado em um lugar que está em uma altitude acima do mar, pressione novamente a tecla Mais, aquela do lado direito. Agora, coloque o valor da altitude em que o avião está em metros e pressione Insert. Agora, eu quero dizer para o Mirage que a informação do Waypoint 15 é a posição inicial de operação dele. Para isso, vamos virar aquela chave lá embaixo de Standby para a posição ALN. E uma outra chave que está do lado direito, virar para a posição STS. Repare que começou a piscar as letras ALN lá em cima. Agora, é só apertar o botão verdinho que está brilhando aqui embaixo para validar esta nova posição. Depois de alguns segundos, você irá ver que o número do lado direito do display começou uma contagem regressiva. Quando estiver no valor 0, o alinhamento estará completo e super preciso. Este processo demora uns 8 minutos. Então, eu vou cortar o vídeo aqui e já ir direto quando ele estiver terminado para você ver o resto do procedimento. O alinhamento completo terminou. A abreviação PRETE está piscando neste tom verde azulado, que significa que está pronto em francês. Naquelas chaves lá embaixo, a da esquerda, eu vou virar para a posição NAVE de navegação. E a chave da direita, eu vou virar para a direita na letra N de normal. E na chave lá em cima, volte para a posição LG. Por costume, é bom. Pronto. Alinhamento completo realizado. Pronto para partir. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do Mirage 2000C no DCS. Espero ensinar o básico de navegação, armamentos de ataque ao solo, operação de radar e por aí adiante. Deixe o like. Deixe um comentário em francês nesse vídeo. Compartilhe o vídeo com quem também está começando o Mirage 2000. E a não rolê.